As aulas e atividades administrativas da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, devem continuar de forma remota até o final do semestre letivo em curso em 31 de março. A decisão foi tomada para prevenir o contágio da Covid-19 entre os alunos e servidores. Segundo a UNIR, as aulas já estavam previstas para retornarem de forma remota no dia 31 de janeiro e serão mantidas deste modo até o final do semestre em curso no final de março. Conforme a reitoria, a Universidade estava em retorno gradual às atividades presenciais previstas para ser concluída até abril. Entretanto, a prioridade neste momento é garantir a saúde da comunidade acadêmica em meio a um novo aumento no número de casos da doença em todas as regiões do estado em que há campos da UNIR. A decisão foi tomada com base nos índices que são utilizados pela UNIR para avaliar a possibilidade de atividades presenciais que levam em consideração a taxa de vacinação, média diária de internações, casos de Covid-19 semanais e óbitos semanais, a escala composta pela fase 1 com 100% das atividades remotas, fase 2 e 3 com ensino híbrido e taxa de ocupação presencial nos espaços de aula em 20% até a fase 4 com atividades totalmente presenciais. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.